Olá pessoal, meu nome é Madeline Jane e hoje estou aqui para falar uma novidade para vocês. Ficou curioso para saber qual é? Então bora comigo que eu vou mostrar. Bom galera, a novidade é o VEDA, que é uma sigla em inglês para Vlog Everyday April. Significa basicamente que nesse mês de abril eu vou fazer um vídeo por dia, tá? É isso mesmo, todo dia vai ter vídeo aqui no canal, tá? Galera, vai ter de tudo durante esse mês, vai ter maquiagem, vai ter reflexões, vai ter vários vídeos bacanas, vai ter tag. Então eu quero que vocês deixem aqui embaixo nos comentários o que vocês querem que eu faça, tá? Eu vou precisar da ajuda de vocês para fazer isso, porque vai ser muito conteúdo, eu não vou dar conta de fazer tudo e eu também quero que vocês participem, eu quero fazer aquilo que vocês querem ver. Então, por favor, deixe os seus comentários aqui embaixo, vamos fazer juntos esse abril, vai ser um abril muito bacana, abril é o mês do meu aniversário, então eu quero muito que vocês participem e eu estou esperando vocês aqui no canal. Deixe aqui nos comentários o que vocês querem ver, eu vou fazendo e é isso aí. Temos um compromisso marcado em abril, vejo vocês aqui todo dia. Gostou desse vídeo? Já sabe o que fazer então, né? Clique em gostei pra mim aqui embaixo, tem aquele botão que eu sempre falo por aqui, inscrever-se. Um clique e você já estará inscrito. Um beijão, fica na paz e até a próxima. Tchau!